E o Diese divulgou hoje a Pesquisa Nacional da Sexta Básica de Alimentos. Entre junho e julho, os preços tiveram queda de 2,13% no estado de São Paulo. Segundo a economista do Diese, responsável pela pesquisa, os produtos in natura contribuíram para essa pequena redução. O que a gente observou na Sexta Básica, entre junho e julho, foi uma diminuição do preço, puxado principalmente pelos produtos in natura. Então, batata e tomate acabaram influenciando, reduzindo o custo da Sexta. Alguns produtos seguem em alta ainda, uma alta expressiva, como o pão, o leite, a manteiga e a farinha de trigo. No entanto, outros produtos, como o óleo de soja, já começam a mostrar diminuição de preço por conta da redução da demanda externa.